Não é o Monster Hunter 6 ainda, mas eu tô muito feliz com o anúncio dos eventos do Monster Hunter Now em outubro de 2023, galera. Eles já revelaram todos os eventos do mês e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês em detalhes e vou comentar também por que eu tô feliz, beleza? Pra você que não tá jogando o jogo, de repente a oportunidade de ficar ligado, quem sabe você não dá uma chance também. Então tá curioso sobre isso? Vem comigo! Recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo com 15 novidades do Monster Hunter Now. Se você não ouviu esse vídeo, recomendo que você veja. E lá eu comentei sobre os eventos, quais são os planos e metas que a empresa tem pro jogo, que são bem legais. Eles foram bem rápidos, galera. Já trouxeram aí todos os eventos que vão acontecer no mês de outubro pra que a galera possa se organizar com a questão de datas, horários, preparação de builds. Inclusive eu vou tentar bolar algumas builds aí pra ajudar vocês, ok? Então vamos às datas, anotem aí. Os eventos já começam essa semana, galera, na sexta-feira, dia 6 de outubro, das 17h às 20h, finalzinho da tarde. Já começa o evento do Tobi Kadashi. Então o monstro vai aparecer com mais facilidade nesse horário, isso na sexta-feira. No sábado e domingo o horário é diferente, é das 13h às 16h, ok? Dia 7 e 8 de outubro. Mesmo horário que rolou o evento do Diablos. Tobi Kadashi vai aparecer com mais frequência nos habitats do Pântano e Floresta. E o requisito é que você tenha pelo menos o rank de Caçador 11 pra fazer esse evento, beleza? Então se você tá querendo aí parte da armadura dele, está querendo fazer uma build baseada em raio, é uma excelente oportunidade pra caçá-lo com bastante frequência e conseguir os itens que estão faltando. Virando a semana, a partir do dia 9 à meia-noite, chega um monstro novo em Monster Hunter Now. Caso a Hatchian Rosa, galera, ela vai aparecer. O requisito é que você já tenha completado o capítulo 9, Desbloqueado as Caçadas da Hatchian. Então você pode encontrá-la em baixas frequências inicialmente. Porém vai rolar um evento similar ao evento do Tobi Kadashi. A partir da sexta-feira, dia 13 de outubro, das 17h às 20h. E aí você vai encontrar tanto a Hatchian quanto a Hatchian Rosa com mais frequência nesse horário. E no sábado e domingo, dia 14h e 15h, no mesmo horário ali do Tobi Kadashi, das 13h às 16h. Você indo caçar nesse horário, você tem uma chance muito maior de encontrar também a Hatchian. A Hatchian Rosa, ótima oportunidade pra farmar o equipamento da Hatchian, pra farmar as armas. E também pra gente conhecer aí a armadura da Hatchian Rosa e os equipamentos dela. Lembrando que a Hatchian Rosa não vai aparecer por um tempo após o fim do evento no dia 15 de outubro. Ela deve ser um evento sazonal. Então ela deve voltar daqui a um tempo e ficar de forma definitiva. Mas se você quiser os equipamentos dela nesse momento, é bom que você caça bastante durante essa janela de três dias aí. Sexta, sábado e domingo principalmente, que ela vai aparecer com uma frequência muito maior. Fechando o mês com chave de ouro, teremos uma semana dedicada ao Halloween, ao dia das bruxas. É isso mesmo. Do dia 25 de outubro de 2023 até dia 31 de outubro de 2023. Teremos um mapa temático de dia das bruxas, ou seja, vai ter uma variação de mapa, o que é bem legal. Vai ter um equipamento especial já confirmado também. E o Kulu Yaku parece que vai estar diferente. Estão dizendo que ele vai estar segurando uma abóbora ao invés de uma pedra, ok? Mas teremos mais detalhes em breve, segundo os desenvolvedores. Vocês que jogaram Monster Hunter World devem se lembrar como esses festivais eram legais, né? Festivais sazonais, festivais de estação. É algo que eu não quero que se perca para o Monster Hunter 6. Então eu fico muito feliz que eles estarem acontecendo aqui no Monster Hunter Now. Porque para mim é um indício de que eles podem fazer isso também no próximo Monster Hunter, tá pessoal? Ainda mais com aquela patente que eu comentei em outro vídeo aqui do canal. Se vocês não viram que pode ter uma interligação entre os jogos, assistam esse vídeo, tá bom pessoal? É por isso que eu estou muito feliz com o anúncio desses eventos. Se eles continuarem nessa pegada todo mês tendo eventos assim, tudo organizadinho. Cara, eu acho que vai ser muito bacana. Eu acho que a comunidade vai curtir muitas jogatinas aí no Monster Hunter Now, tá? A gente vai seguir aqui fazendo a cobertura para vocês. Curtiram, meus amigos? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Não deixem de apoiar outros vídeos recentes aqui do canal. Fiquem ligados e de repente eu trago para vocês vídeos aí ajudando também a se prepararem para os eventos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí Tchau, tchau.